Olá pessoal, nós estamos aqui de volta para a parte 2 da nossa aula de ética e relações interpessoais, tá certo? A gente está falando aqui hoje sobre sustentabilidade, entender que a sustentabilidade ela anda com a economia e com as questões sociais e ambientais, tá certo? Então vamos dar continuidade, porque eu ainda tenho muita coisa aqui para discutir com vocês. Uma delas, gente, a gente estava falando aqui em relação à indústria, da quantidade de água que é utilizada na indústria. Então, por exemplo, uma camiseta de algodão é 3 litros de água, para produzir um carro 400 mil litros de água, né? E aí faz a gente realmente repensar sobre as nossas atitudes, sobre o que a gente compra ou deixa de comprar, né? Então, por exemplo, isso aqui entra no que é conhecido como fast fashion, que é o quê? É aquela compra rápida, é aquela roupa que é feita de uma forma muito rápida e numa escala muito grande. Então, aqui no Brasil, a gente tem muitas fast fashion, como por exemplo, a C&A, a Riachuelo, a René, a Marisa. Coloca aí para mim no chat, né? Se vocês estão ligados nessas lojas, né? E aí, gente, são roupas que se tu vai lá em São Paulo, é a mesma coleção que mandam para a Teresina. Mesmo lá agora, estando frio pra caramba e a gente estando aqui quente pra caramba. Mas aí, é a mesma roupa. Por quê? Porque a galera, a empresa, faz em uma grande escala para que aquele produto, ele fique mais barato. E aí, tu compra. É por isso que quando a gente vai no camelô, né? É assim que a gente fala, né? O camelô. A gente vai no camelô e compra uma blusa de 10 reais. E aí, eu vou lá numa loja da Gucci e compro uma camisa de 5 mil reais. Por que que tem tanta diferença assim, gente? Primeiro, que aquela roupa de 5 reais, ela foi feita em grande quantidade. Ela pode sair lá da China, né? Porque agora a gente tem os aplicativos aí, como a Shopee, a Shen, que são produtos, né? Que são produzidos ali na China. Claro, tem os produtos locais também, mas a maioria é lá na China. Vem para o Brasil e aí eu compro mil blusas e eu consigo vender cada uma por 10 reais. Agora, uma marca, né? Tipo a Prada, ela vai produzir uma camisa, gente? Ela não vai produzir mil camisas. Ela vai produzir duas ou ela vai produzir uma. E ela vai colocar um preço altíssimo nisso. Primeiro, porque ela vai vender qualidade. Mas, além da qualidade, ela vai te vender uma marca. Ela vai te vender um conceito ali dentro daquela blusa. Ah, professora, mas é só uma blusa de algodão. Não, mas é uma blusa de algodão da Prada. Tem um peso ali na identidade da marca, né? E aí, por isso que hoje, gente, muitas empresas, elas estão, né? Tendo esse cuidado em relação à sustentabilidade. Eu lembro que um tempo atrás, a Riachuelo, ela lançou uma campanha que eram... Ou foi a CEA, acho que foi a CEA. Foi a CEA que lançou uma linha de roupas lá que era com algodão mais rústico. Era um algodão que ele era mais sustentável. Ele tinha sido utilizado menos água para produzir ele. E aí, o tingimento, ele não era tingido. Era um algodão de cor natural e ela já era um pouquinho mais cara, que eu lembro. Então, geralmente, essas roupas, essas marcas, quando elas têm um trabalho sustentável, elas ficam com um preço mais caro. Claro, porque também é mais caro para produzir. Por isso que a sustentabilidade envolve também a questão econômica. Porque eu, Keuri, eu posso consumir produtos que são mais sustentáveis. Marcas que tenham uma preocupação com o meio ambiente, mas, ao mesmo tempo, talvez seja mais caro. Talvez dure mais tempo. Então, a gente fica nessa, né? Tu compra um produto que ele é mais barato, mas também ele vai ficar desgastado mais rápido. Ou tu compra um produto que é mais caro e ele vai levar mais tempo para poder se desfazer. Só que vai depender do teu dinheiro. Tu pode comprar a blusa de 10 reais e daqui a um ano tu não usar mais, porque ela já acabou. Ou tu pode comprar uma blusa de 100 reais e usar ela por três anos. Então, essa é a grande questão. Por isso que a sustentabilidade envolve a questão econômica. E aí, dentro dessa indústria, que ela já gasta muita água, ainda lança água nas águas metais pesados, como o arzênio, o chumbo, o cádium, o cromo, o mercúrio, resíduos sólidos, tóxicos, né, gente? Que vão ter um efeito acumulativo na cadeia alimentar. Eu lembro de um tempo atrás em que a gente viu, eu vi uma pesquisa que era em relação ao peixe. Que o peixe, ele estava com muito alumínio. Era alumínio? Não, acho que era alumínio. Alumínio e tinha outro, chumbo. Era alumínio, era chumbo, eu acho, gente. Que os peixes no Brasil estavam com uma grande quantidade de chumbo, né? Porque tem todo... De onde é que vem esse peixe? Será que é de um rio? Será que é de uma... Quando a gente fala que é criado dentro de um cativeiro, né? Então, é isso. Muitas vezes a gente não sabe de onde que está vindo o nosso alimento, né? Olha aqui, ainda sobre a consciência planetária, o consumo doméstico de água é responsável por 8% da água tratada. E tem um grande desperdício. Olha, o esgoto de casas e de instituições, 80% da água consumida se transforma em esgoto. E aí vem uma grande problemática. Que é saber, será que aquele esgoto que está saindo lá da nossa casa, aquela água do chuveiro, a água do aparelho sanitário? Não, porque tu precisa ter uma fossa, né? Então, a água que sai do chuveiro, da pia do banheiro, da pia da cozinha, toda essa água, ela vai lá para o teu esgoto. E esse esgoto, ele precisa ser tratado para que ele possa ser jogado no rio, né? Mas será que ele está sendo tratado? Essa é a grande questão. Porque, olha gente, há poucas estações de tratamento de esgoto. 65% do esgoto dos efluentes, né? São despejados in natura. Ou seja, 60% do esgoto da água que a gente produz na nossa casa, que é despachado, que é eliminado, não vai ser tratada. Vai direto para o oceano. E, gente, isso é algo muito significativo. Porque essa água, ela tem que ser tratada, gente. Porque ela chega no rio cheia de coliformes fecais, produtos de limpeza. E tudo isso vai poluindo o rio, né? O shampoo que a gente lava a nossa cabeça, aquilo ali cai num rio, é prejudicial. O creme de cabelo, a pasta de dente, o sabonete, tudo isso vai para o esgoto. E isso precisa passar por uma rede de tratamento, tá certo? Inclusive, até eu lembro de uma época, gente, que aqui na Universidade Federal do Piauí, perto da Universidade Federal do Piauí, aqui em Teresina, ela é pertinho de um rio, né? E aí eu lembro de uma época atrás, quando eu ainda estava estudando lá, que a galera que morava lá perto, né? Os moradores e a universidade, ela é localizada em uma região que é considerada uma região elitizada da cidade, né? Então, o metro quadrado, ele é mais caro. E aí eu lembro dessa época que a galera que morava lá perto se mobilizou com baixo assinado para pedir a retirada da estação de tratamento de esgoto de lá. Porque, realmente, quando tu passa perto de uma estação de tratamento, tu sente um odor, é óbvio, gente, porque é muito esgoto da cidade inteira sendo tratada ali. E aí, uma das questões que eles alegaram é que não deveria estar próximo ao rio, porque aquilo ali era prejudicial à água dos rios. E, gente, não, tá bom? A água, a estação de tratamento de esgoto, ela tem que ser próxima do rio mesmo. Aquela água, gente, ela não vai ser, não vai colocar ela num balde, num poço, né? Aquela água, ela vai ser despejada no rio. E é o correto a se fazer. Ela pode ser despejada no rio, só que ela precisa ser tratada. O problema, gente, não é como a água que está sendo jogada nos rios. O problema é se ela está sendo tratada ou não. A ideia é que ela precisa ser tratada. Aí, ela pode ser despejada. Vocês estão entendendo, né? Então, isso aqui é pra gente se ligar, porque, infelizmente, no Brasil, a gente só tem 65% do esgoto que a gente produz. Ele não é tratado. Ele é jogado da forma como ele está dentro dos rios, né? Então, provavelmente, a água que sai lá na minha casa, ela não está sendo tratada. Infelizmente, a água que está saindo da minha casa, ela está sendo jogada direto no rio. Porque eu fiquei pensando, no Brasil, apenas 65% dessa água não é tratada, então sobra 35%, apenas 35% de toda a água que sai das torneiras, sai da casa das pessoas no Brasil, elas são tratadas, gente. Apenas 35%. Então, é por isso que a gente tem muita poluição nos rios do Brasil, muita. E essa poluição, ela ainda vai para os mares, né? Olha, o lixo, os resíduos sólidos, né? Produzem... Pra vocês terem uma ideia, olha, a cidade de Teresina produz 42 toneladas de lixo todos os meses. Gente, é muito lixo. Agora, olha aqui, São Paulo, a cidade de São Paulo produz cerca de 20 mil toneladas de lixo todos os dias. A gente não consegue nem ter noção, né? Da quantidade de lixo. Porque todos os dias, gente, é lixo demais. 20 mil toneladas de lixo. E é isso aí, olha, os resíduos orgânicos, eles se transformam em chorume, que é um líquido escuro com um cheiro muito forte e altamente poluidor. Pra vocês terem uma ideia, aqui na cidade de Teresina, a gente tem um aterro sanitário. A ideia, gente, é que o lixo, ele é tocado fogo, né? E é justamente, se toca fogo nele, vai enterrando ele. E ele vai se decompondo, ele vai diminuindo de tamanho e tu vai colocando mais lixo. E a gente tem, lá na gestão, na noção de gestão ambiental, a gente sabe que existe um determinado espaço, uma determinada quantidade de quilômetros que um aterro sanitário, ele deve estar do meio urbano. Então, aqui na cidade de Teresina, o canal Educação é na Zona Sul. O aterro sanitário, eu acredito que o aterro sanitário daqui do canal Educação, eu acho que não é nem 20 quilômetros. É muito perto, não, com certeza não é. Acho que uns 15 quilômetros só, por aí, sabe, gente? Tá muito perto. Por quê? Porque a cidade cresceu. A cidade não para, de fato. A cidade está sempre crescendo. E aí, o aterro sanitário e os presídios, eles já estão bem perto da zona urbana. A própria casa de custódia aqui na cidade de Teresina, sábado passado, eu estava dando aula lá. E a casa de custódia, gente, ela é praticamente no centro da cidade já. Ela é bem perto aqui do canal Educação. Só tu pegar a BR aqui da Zona Sul, tu chega como se tu fosse para o sul do estado, para demervar o lobão, tu já chega no presídio. É muito próximo. A gente já tem muitos bairros depois da casa de custódia. Por quê? A cidade cresceu e, tipo, um presídio, um aterro sanitário, que deve estar fora do perímetro urbano, está dentro do perímetro urbano. E isso é errado. O aterro sanitário não pode, gente. Porque, para vocês terem uma ideia, quando tu chega perto ali do aterro sanitário, umas 5 horas da tarde, gente, o cheiro é muito forte ali nos bairros que são perto do aterro sanitário, na Zona Sul de Teresina. Por que 5 horas da tarde? Porque o lixo passou o dia inteiro pegando sol. Quando dá umas 5 horas da tarde, é normal. Aquele cheiro, ele sobe. E é muito forte. E aquilo ali faz muito mal. Mas as pessoas, elas já moram muito perto do aterro sanitário. Por quê? Porque a cidade está crescendo. É óbvio que aquele aterro sanitário, ele já deveria estar em desuso. Já deveria ter um outro mais longe. Mas não tem, né? Porque aí é que a gente vê a preocupação, o cuidado que não existe. Tá certo? E aí tem um grande perigo. Por quê? Se não há um tratamento adequado dentro desse aterro sanitário, O chorume, ele escorre pela terra e ele contamina o lençol freático. E isso é bem comum de acontecer. Então, precisa ter uma forma adequada de despejar o lixo. Não é o caminhão do lixo passar lá na tua casa, pegar aquele lixo e jogar. E pronto. Tá tudo resolvido. Não é assim que acontece. Tá bom? Então, a gente precisa ter cuidado. Então, precisa de tratamento de água, tratamento de esgoto, fazer uma coleta de lixo de forma adequada. E lembrando, por que a gente precisa fazer isso? Porque tudo tem ação humana. O meio ambiente, ele é impactado de uma forma direta pela nossa ação humana. Então, a gente modifica tudo. A gente vai pra praia, a gente modifica. A gente vai pro campo, a gente modifica. A gente vai pra uma serra, a gente modifica também. Então, é por isso que é muito importante que a gente tenha essa consciência. Porque, afinal de contas, são as nossas ações. É a ação do ser humano que impacta a natureza. Bom, outra aqui, questão da consciência planetária. É a dimensão mística. O que isso significa, gente? É que tem até um meme, né? Que é dos jovens místicos, né? Então, é um pouco aqui. É aquela ideia de que a gente vive na Terra. É a casa que todo ser humano habita. Então, a gente precisa ter um cuidado. A gente precisa compreender que a gente necessita dela pra sobreviver. Então, quando a gente fala em mística ecológica, é aquela ideia do encantamento. Como eu expliquei, da harmonia com a natureza, tá certo? E não se refere especificamente a um credo religioso, tá bom? Então, a ideia dessa mística é tu buscar um sentido com a natureza. É tu compreender que a gente tá aqui dentro da natureza e que ela acaba nos impactando. Tem a questão lá da lua cheia. Tem algumas crendices que a gente fala. Tem uma galera que diz assim, né? Ah, eu só corto o cabelo no dia da lua cheia, né? Então, é aquela consciência que tu tem, de uma certa forma, que a natureza, ela também acaba impactando ali na forma como tu vive, né? E aí, eu coloquei aqui essa informação, gente, que, olha, cientistas comprovam. Abraçar uma árvore faz bem à saúde. Então, eu sei, fica parecendo um pouco papo aí de gente que é hippie, né? Mas que a ideia aqui é que a gente realmente consiga entender, fazer uma integração, né? Se fala muito isso de que você consegue meditar, ter uma integração com a natureza, tá bom? Então, todos os seres vivos, né? Como se a gente tivesse uma teia, a gente tem uma dependência, uma interdependência com a natureza, com o meio que a gente vive. E isso é bem interessante, né, gente? Olha, a dimensão mística ainda é a ideia de construir um novo paradigma em que o ser humano, ele vai conseguir viver de forma harmoniosa com a natureza. E aí, eu pergunto a vocês, o que vocês me dizem, gente? Vocês conseguem ter, vocês conseguem imaginar se um dia a gente vai conseguir manter uma relação harmoniosa com a natureza que a gente vive? Coloca aqui no nosso bate-papo. Olha, isso aqui também é uma noção de ética. A gente tem uma noção, uma ética do ambiente que a gente vive para que a gente consiga respeitá-lo, né? Bom, então, olha, aqui o Leonardo da Vinci, ele diz, chegará o tempo, lembrando que o Leonardo da Vinci, né? Ele foi um cara que falou de arquitetura, ele foi arquiteto, ele foi pintor, ele escreveu, foi escritor, estudou a anatomia dos corpos humanos. Então, o cara fez muita coisa ainda ali no final do século XV. E olha, ele disse assim, chegará o tempo em que o homem conhecerá o íntimo de um animal e nesse dia, todo crime contra o animal será um crime contra a própria humanidade. Claro, a gente tem lá um código de ética, nós temos os direitos dos animais, né? Mas é para a gente realmente compreender que parece que a gente não tem, né? A gente não é impactado pelo meio ao nosso redor, mas é completamente o contrário, a gente está dentro dessa natureza, a gente vive aqui dentro desse planeta. É muito importante que a gente tenha essa consciência, tá certo, gente? Então, para a gente pensar em ecologicamente, é aprender da natureza, é refletir de que forma que a gente interage, que a gente convive com o meio natural que nós estamos inseridos, tá bom? E aí, dentro dessa consciência planetária, também tem as nossas atitudes pessoais. É claro que quando a gente fala na natureza, o ideal é que fosse um trabalho coletivo, mais que a gente possa pensar aqui nas nossas atitudes, na nossa própria ação individual. Então, olha só, devemos desenvolver no dia a dia o olhar do coração, de sintonia com todos os seres, né? Então, é a ideia da gente ter gestos para a gente evitar o desperdício, para que a gente possa diminuir a poluição. Então, isso aqui, gente, são as nossas pequenas atitudes. Tudo bem, tu pode me dizer, ah, professora, mas a senhora acabou de me dizer que para construir um carro, a indústria gasta 400 mil litros de água, e você quer que eu tome banho de uma forma super rápida, sendo que eu não vou gastar nem 10 litros, então. Só que aí é que está o grande ponto, é a tua consciência individual. A gente está falando de uma consciência planetária, mas é individual. Se todo mundo tivesse essa consciência, a gente teria uma mudança na sociedade. Nem todo mundo tem essa consciência, mas aí tu precisa ter. Não dá para eu ficar esperando a atitude do outro, né? Eu também preciso fazer a minha parte. Então, aí, no bate-papo, na tela, vocês estão vendo as atitudes que são consideradas coletivas, né? E aí, por isso mesmo que eu coloquei o conceito de sustentabilidade, né? Ele foi sofrendo uma mudança ao longo dos anos. Aí, na tela, vocês estão vendo o Greenpeace, que é um movimento que existe no mundo inteiro, né? Que luta pelas questões da natureza. Então, originalmente, né? No movimento ecológico, significava sustentabilidade. Garantir a continuidade das comunidades de vida e o equilíbrio dos ecossistemas no presente e no futuro. Porém, o termo, ele foi mudando ao longo da vida. E a ideia agora, né? Da sustentabilidade é a gente relacionar as questões econômicas, sociais e ambientais, gente. Então, essa mudança, né? Ela exige da sociedade atitudes que são coletivas em defesa das comunidades de vida do planeta, né, gente? Então, aqui é que a gente possa pensar ecologicamente. Que a gente possa ter consciência da sociedade que a gente vive, né? Do meio ambiente que a gente vive. Então, olha aí, as atitudes coletivas na sociedade civil. Quem é a sociedade civil? Sou eu e é vocês, né? Então, os crimes ambientais e lutar para que a legisla... A ideia aqui, né? Que a gente possa denunciar os crimes ambientais e lutar para que a legislação ambiental, ela seja colocada em prática. Além disso, é o quê? Ajudar as pessoas a serem consumidores responsáveis. Realizar projetos concretos de coleta seletiva e destinar a associação de catadores. Isso aqui é muito importante. É claro, aqui no Brasil a gente não tem essa coleta, colete seletiva. Então, cabe a nós, né, gente? Lá na minha casa eu tenho muito hábito de separar pelo menos o vidro. Porque a gente sabe que a pessoa, quando ela vai pegar lá o lixo na porta da tua casa, muitas vezes ela pode se cortar com aquilo ali. É perigoso também para aquelas pessoas, né? Então, bora ter também um pouco de empatia. De pensar nas pessoas que estão recolhendo aquele lixo. Então, pelo menos aqui a gente tem supermercados que tem uma estrutura bem grande, né? E tem lá o lixo bem separado. Então, dá para tu fazer isso, né? Aquele vidro. Ou aquele vidro que quebrou. Aquela garrafa de suco. A garrafa da cerveja. Do vinho. Tu pode guardar e colocar nesses lixos que são apropriados dentro dos supermercados. As embalagens de papelão, de papel. Dá para a gente também fazer essa separação. Então, é claro, né? Por que que é preciso a gente fazer essa separação? Porque, gente, é reaproveitar o lixo. Para que ele possa ter uma outra finalidade, né? Quando a gente vê cerveja. Geralmente, tu pode ir lá com a tua cerveja. O teu casco vazio. E comprar uma outra cerveja. Não é assim? Então, é reutilizar aquele vidro. A Coca-Cola. A gente também tem isso aí com o vidro. O casco retornável, né? Isso é positivo. Porque joga menos lixo na natureza. Porque o vidro, gente. Ele não é tão reciclado como a latinha, por exemplo. Então, quando tu for lá tomar a tua cerveja. Né? Se você for maior de idade, tá? Se você for 18 plus aqui. Por favor. Então, tu vai lá, compra uma latinha. Às vezes, a latinha, ela é muito mais sustentável do que a long neck. Porque é um vidro. Porque, geralmente, as long necks, elas não são aproveitadas, né? Então, vamos realmente ter essa consciência em relação ao nosso lixo. Eu lembro, garrafa pet. Gente, a gente tem tanta coisa que dá para fazer com garrafa pet, né? Tem muita gente aí no YouTube que faz todo esse trabalho. Que é o Faça Você Mesmo com a garrafa pet. Eu lembro que no Natal, aqui na cidade de Teresina. Acho que foi o último Natal, em dezembro. A árvore de Natal da cidade era de garrafa pet. E é bem interessante, né? Porque também é um trabalho manual, artesanal. Para a gente lembrar da importância da gente reutilizar o lixo, tá certo? E aí, dentro do lixo, temos aqui as referências, né? Lembrando, eu sempre coloco aqui as referências, caso vocês queiram ir atrás. E aí, aqui, deixa eu ver onde foi que eu coloquei. Vou dar uma... Aqui. Olha aí. A ideia do reduzir, reutilizar e reciclar. Que a gente possa dar uma outra finalidade para o que a gente consome. Então, por exemplo, aquela roupa que não cabe mais em ti. Tá afogada, tá acostada, tá apertada, né? Então, tu pode passar para frente, né? Tu pode doar para uma pessoa. Lembrando, né, gente, que também não é para sair doando roupa que está toda rasgada, acabada. E dizer, ah, pega essa roupa aí. Claro que não. A pessoa que vai precisar de uma roupa, ela precisa de uma roupa que funcione. Que a proteja, né? Que a vista de verdade. Então, vamos também ter essa noção. Então, olha aqui. A sustentabilidade dos 3R. Vocês já tinham visto falar disso aqui. A gente, são as práticas cujo objetivo é minimizar o impacto ambiental que é causado pelo desperdício de matérias, de materiais e de produtos, né? Que são de origem natural. Então, por exemplo, reduzir significa o quê? São ações que reduzam o consumo de bens e serviços. visando a diminuição da geração de resíduos e, consequente, redução do desperdício. Então, aqui é para tu reduzir o que tu consome, o que tu compra. Reutilizar é oferecer um novo propósito ao produto que seria jogado no lixo. Então, aquela garrafa pet que tu... Aqui no Brasil, a gente faz isso demais, né? A pessoa compra o refrigerante lá de 2 litros, ela lava o refrigerante. Acabou, a galera lava a garrafa e ela vira garrafa de água, não é? Na casa de vocês é assim ou não é? Coloca aqui no nosso chat. Olha, então, é a ideia de tu dar um propósito para aquele produto que tu já utilizou, né? Mas que ele poderia ser utilizado para outra coisa, né? Aquela garrafa do vinho lava e já coloca água, que já fica interessante, né? A água lá que tu vai servir na tua casa, ó, é numa garrafa, que às vezes a garrafa do vinho, ela é bonita, ela é diferente e tu já tá dando uma outra, reutilizando de uma outra forma, né? Ah, o suco de uva também, lá em casa eu faço isso aí. Então, tu já tá dando uma outra, uma outra utilidade para aquela garrafa, né? Até porque vidro, gente, não é tão simples de ser reaproveitado quanto é o metal e o papel. Olha aqui, a outra ideia é reciclar, que é o processamento de materiais por meio de sua transformação físico-química para a produção de novos produtos. Às vezes a gente compra aquela garrafinha de 500ml de água e lá tem dizendo, olha, essa garrafa foi feita de outras garrafas. Então, isso aí também é reciclar. Era um produto que ele ia só virar lixo, ele é reciclado para que ele consiga virar outra coisa, né? Então, esses três R's aqui é a base da sustentabilidade, que é o reduzir, reutilizar e o reciclar. E aí, gente, cadê vocês, hein? Apareçam aqui no nosso bate-papo. Coloca aí, vocês estão entendendo? Vocês já tinham ouvido falar aqui nesses três R's? Me diz aí, por favor. Ah, isso aqui é o que a gente vai na nossa aula de hoje. É o que a gente está falando, é a sustentabilidade. Na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre respeito à multicultura. Toda aula, a gente vai falar sobre uma dimensão, tá bom? Então, olha aqui, responsabilidade ambiental. A responsabilidade ambiental também é algo que tem sido cada vez mais discutido dentro do âmbito das empresas, mas também é algo que a gente precisa ter consciência enquanto indivíduos que estão ocupando um determinado território. Então, olha, de acordo com o Takeshi Tashi Zawa, em sua obra Gestão Ambiental e Responsabilidade Social Corporativa, responsabilidade ambiental é um conjunto de atitudes individuais ou empresariais voltadas para o desenvolvimento sustentável do planeta. Então, estas atitudes devem levar em conta o crescimento econômico. Então, quando a gente fala responsabilidade ambiental, são atitudes individuais ou as atitudes das empresas que são voltadas para o desenvolvimento sustentável do planeta. Então, a gente está falando cada vez mais sobre isso, sobre essa consciência de gerar menos impacto ambiental, gente. Então, indústria, como a gente viu, é a que mais polui, é a que mais consome água. Os carros também, o que mais consome água, 400 mil litros de água. E também é o que mais joga resíduos tóxicos dentro da natureza, dentro do ar. Então, essas empresas, elas precisam se preocupar em ter medidas que são mais sustentáveis e justamente para gerar um menor impacto possível dentro da natureza. Então, olha aqui, o desenvolvimento sustentável, como eu já expliquei, é a junção social, econômica e ambiental. Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações. Então, é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades que a gente tem na geração atual e, ao mesmo tempo, não prejudicar as gerações que vão surgir futuramente, né, gente? Então, é aquela ideia de que a gente precisa se desenvolver economicamente, mas para a gente se desenvolver economicamente, não precisa a gente destruir o meio ambiente que nós vivemos, tá bom? Então, é o que a gente também fala de ecoeficiência, que é um modelo de gestão que é capaz de ter uma produção de modo sustentável, de minimizar, de diminuir as agressões ao meio ambiente e, é claro, sem comprometer as gerações futuras, né? Bom, então, gente, o desenvolvimento sustentável, ele envolve os estilos de vida, os negócios, as atividades econômicas, as estruturas físicas e as tecnologias devem manter os ciclos da vida, né? Então, tudo quando a gente pensar em algo que poderia ser sustentável, começa pelo teu próprio estilo de vida. Será que tu tem um estilo de vida que é pensando no meio ambiente? Professora, mas como que eu posso fazer algo, pensar no meio ambiente em que eu vivo, né? Então, a gente vai já, eu vou já dar algumas dicas para que tu possa pensar dessa forma. Então, é muito importante que a gente se ligue na atualidade de você, enquanto uma pessoa que vai administrar uma empresa, que a água, o ar e o solo, gente, a gente sempre os enxerga como uma matéria-prima, né? Que pode ser transformada em algo que vai beneficiar a gente que é ser humano, que, teoricamente, nós estamos no topo da cadeia alimentar. Mas é entender que são elementos que são geradores de vida, gente. Se a gente ficar sem água, a gente morre. Se a gente não tiver um ar adequado para respirar, a gente morre. E se a gente não tiver um solo adequado para desenvolver uma agricultura, a gente morre também. Então, não dá para a gente continuar pensando em apenas usufruir desses recursos naturais o tempo inteiro e achar que isso não vai gerar um impacto na natureza, né? É cada vez mais importante que a gente tenha consciência disso. Olha aqui. Então, vamos aqui para de que forma que a gente pode desenvolver esse desenvolvimento sustentável, né? Por exemplo, diminuir a utilização de materiais na produção de bens e serviços. Diminuir a utilização energética. Deixa eu ver. Eu trouxe aqui outras dicas. Mas vamos lá. Olha, aumentar a utilização sustentável de recursos renováveis. Aqui na cidade de Teresina está ficando cada vez mais comum as pessoas utilizarem a luz e energia solar, né? Um aparelho de energia solar. Porque a gente tem muito sol. O sol é muito forte aqui. Gera muita energia. E muitas pessoas estão migrando, porque até a sua própria conta de luz, né? Ela vem diminuindo. Então, isso também é uma possibilidade, né? Porque as pessoas geralmente fazem isso pensando no seu bolso, né? Que a conta de energia, ela vai diminuir. E ao mesmo tempo que ela faz isso, ela tem algo positivo, a conta dela vai diminuir. E ela ainda vai ajudar o meio ambiente, né? Porque vai estar utilizando uma energia solar. Então, a gente também fazer opções, gente. Optar por produtos que eles vão demorar mais tempo para poder, né? Vai ter uma durabilidade muito maior. Claro que também entra aqui muito poder público, né? Em relação à recuperação de áreas degradadas. O poder público precisa utilizar métodos para explorar a terra de uma forma que seja mais sustentável. É preciso ter técnicas de reflorestamento, né? E lembrando, quando a gente fala assim, ah, existe um desmatamento no Brasil. E aí, a galera gosta de dizer, né? Que, ah, tem um desmatamento. É uma das coisas mais absurdas. Porque os indígenas fazem queimadas. A gente sabe que os indígenas têm essa técnica de queimada muito antes da chegada dos europeus. Inclusive, é a técnica que a galera utiliza no meio rural para fazer ali sua agricultura, que é tratar o solo. Mas, gente, não são as queimadas. Por mais desenfreadas que elas possam acontecer, elas não são as responsáveis pelo desmatamento da Amazônia, né, gente? O desmatamento da Amazônia, a gente sabe que é utilizar recurso natural de uma forma que é errada. É o garimpo, é a retirada da madeira, que não é feita de uma forma responsável. Também é preciso ter estudos, né? Entra aqui a pesquisa científica. A gente precisa ter estudos para a gente saber se realmente, como é que está o planeta. Então, precisa se ligar nisso. É através da ciência que a gente consegue esses dados, né? Então, olha, legislação também é um ponto muito importante. Olha aí, gente, é a nossa consciência. A gente precisa ter uma legislação. Tem a nossa consciência ecológica, a gente faz a nossa parte, mas é claro que o poder público também precisa fazer a parte dele. E o poder público pode fazer isso através de uma legislação. Porque está lá na Constituição Federal de 1988 que existem regras e normas, né? De que forma que os nossos recursos naturais, eles podem ser utilizados. Então, os governos, eles criaram uma legislação que é específica para organizar as atividades sociais e econômicas. E é óbvio, respeitar o meio ambiente. Porque eu digo assim, né? A gente precisa fazer um dos maiores projetos habitacionais. E aí vai fazer onde a gente ir? Isso tudo, absolutamente tudo. É um supermercado, é uma loja, é uma escola, um hospital. Precisa existir um estudo do solo para saber se aquele local pode ser construído ali, né? Aqui na cidade de Teresina, a gente tem alguns empreendimentos que são na beira do rio. E aí, eu lembro de um tempo atrás que uma boate, ela havia fechado, gente, porque ela não tinha o... Não foi feito nenhum estudo do solo. Não dá para simplesmente eu chegar em um local... Ah, eu comprei esse terreno, eu vou construir aqui um prédio. Não dá para ser assim. É preciso existir todo um estudo. E a gente tem muitos empreendimentos que são feitos em locais que não deveriam ter sido feitos. Aqui a gente tem o Teresina Shop. O Teresina Shop, ele foi construído há mais de 10 anos atrás em cima de uma lagoa. Que é a lagoa que é de frente para a floresta fóssil, que é uma das maiores da América Latina. Porque lá nós temos pedras, né? Que na verdade são rochas com milhares e milhares de anos. Não poderia ter sido construído um shopping daquele tamanho ali dentro, em cima de uma lagoa. Mas foi. Porque, professora, será que foi feito algum estudo? Até pode ter sido feito, né, gente? Mas esse estudo aí deixou passar. Então, isso aí precisa ter uma legislação. Não dá para simplesmente eu chegar ali na floresta fóssil de Teresina e dizer assim, Ah, galera, esse terreno aqui é muito bom. Eu vou construir um clube aqui. Um parque para que as pessoas, elas podem vir e se divertir, né? E gerar aí um benefício para a sociedade. Beleza. Realmente, a gente precisa ter espaços de lazer na cidade. Mas eu não posso simplesmente chegar lá, atirar uma rocha que tem milhares e milhares de anos. Não dá, gente, para fazer isso. É preciso ter todo um estudo, um cuidado para realmente preservar aquele local, tá bom? Então, olha, eu coloquei aqui. Se uma empresa fosse instalar em uma determinada região, ou expandir as suas atividades onde já está instalada, deverá cumprir os dispositivos legais que tratam da proteção ao meio ambiente. Porque qualquer construção, qualquer edificação na natureza, ela gera um impacto nos animais que estão ali. E se tiver uma pintura rupestre, sei lá, né? E se tiver um vestígio arqueológico, né? Pintura rupestre, gente, pode ter dentro da caverna e também caverna e rochas, né? Então, é muito importante que a gente tenha esse cuidado. E nós temos um órgão fiscalizador, que é o IBAMA, né? Apesar dele estar sendo aí totalmente destrinchado nesses últimos tempos aqui no Brasil. Mas ele ainda existe, que é o Instituto Nacional do Meio Ambiente e Recursos Renováveis, né, gente? Então, é a ideia, o IBAMA, ele é responsável por controlar, por fiscalizar o ambiente, o meio ambiente que a gente vive. O responsável, ele executa o controle e fiscalização ambiental nos âmbitos nacional e regional por meio de ações concretas, né? E a responsabilidade ambiental e individual, olha aí a dica, é a responsabilidade que cada um de nós precisa adotar dentro da sociedade. Então, existem as ações pessoais do voluntariado, né? É a gente descartar o lixo de uma forma apropriada. Eu lembro que no tempo, esse ano, a gente já bateu recordes aí de dengue, de chikugunha, no início do ano, né, gente? Que é geralmente o período ali que, no período chuvoso, a dengue costuma atacar. Porque a gente tem muito lixo abandonado. Então, que a gente possa fazer, pelo menos a nossa parte, porque o que adianta? Eu limpo o meu lixo e aí a galera que é minha vizinha tá lá jogando lixo de tudo quanto é jeito na rua, não dá. Então, realmente é uma consciência individual e coletiva também, né? Então, aqui é que a gente possa agir de uma maneira que a gente consiga proteger o ambiente que a gente vive. E aí, nós temos algumas medidas que a gente pode adotar. Algumas empresas, por exemplo, incentivam os colaboradores a adotar o seu copo descartável, né? Ou então, tu trazer tua própria garrafinha, já gasta menos. É bom pra empresa que vai gastar menos dinheiro comprando copo e é bom pro meio ambiente que vai ter menos lixo sendo jogado na natureza, né? Economia de água, de energia, ao mesmo tempo, né, que tu pode dizer ah, mas pra fazer um carro a indústria gasta 400 mil litros de água. Beleza, mas se tu for gastar 400 mil litros de água, tua conta de água vai vir muito cara, né? Então, faça essas reduções. É bom pra você, é pro seu bolso também, né? E lembrar, gente, que nenhum tipo de recurso, ele é infinito. Então, não dá, né, de... Tem uma galera que pega lá a mangueira e fica lavando o carro duas horas ou lavando a calçada, gente. Eu não sei se isso acontece na casa de vocês, na rua de vocês, mas às vezes eu observo, outro dia eu tava chegando na minha casa lá da revisão do pré-ENEM, no domingo, cheguei lá em casa umas 5 horas da tarde a minha vizinha, eu espero que ela não esteja assistindo essa aula agora aí na TV e ela tava lavando a calçada, lavando a calçada, gente, no sol, né? Era antes de 5, no sol, que o sol daqui, né, a gente tem um sol pra cada um. E eu fiquei, gente, não é possível, sabe? Quando tu molha o chão, que é aquele mormaço, aquela quentura sobe e a galera lá lavando a calçada inteira, eu fiquei, gente, olha o tanto de água que essa pessoa tá desperdiçando. E o calor, né, que ela tava ali, porque chega a subir a quentura, né? Então, que a gente possa se ligar, que a gente fazer a nossa parte, a gente só tem a ganhar quando a gente faz a nossa parte, tá bom? Olha, aqui ainda dentro da responsabilidade social, tu pode consumir de uma forma consciente. Então, muitas vezes a gente tem até a ideia do consumo, de comprar, de comprar, de comprar. Então, que tu possa, toda vez que tu for comprar alguma coisa, se pergunta, eu realmente preciso disso? Terá utilidade para mim, para minha família? Eu preciso comprar isso agora? Porque, às vezes, tu quer comprar uma camisa, mas tu já tem 10 camisas iguais. Só que tu nem usa mais, porque tá lá, esquecida dentro do teu guarda-roupa. Aí tu quer comprar um outro tênis, mas tu já tem um tênis, entendeu? Isso aí também é um impacto, a gente consegue diminuir o impacto e é pensar de forma sustentável. Pensar de forma sustentável, gente, não é só pegar o lixo e reciclar o lixo, mas é realmente ver a tua forma de consumo. O que é que tu consome dentro da sociedade? Porque ficar consumindo, comprando coisas que a gente não precisa, também não é ser sustentável, tá bom? Então, aqui tinha uma dica que era deixar seu carro em casa e utilizar mais o transporte público. Aí entra a questão que eu preciso fazer um recorte aqui social, né? Porque aqui na cidade de Teresina, transporte público, gente, é um problema. A gente não tem o transporte público antes da pandemia, com a integração que inventaram, não era algo positivo. E com a pandemia, o transporte público no Piauí, aqui em Teresina, ele continua bem debilitado, né? Então, é bem complicado, né? Tu deixar e pensar só no transporte público. Mas aí também tu pode utilizar de outras maneiras, né? Quem pode, né, gente? Não é uma regra. Por exemplo, a bicicleta, ela pode ser um meio, e é um meio de transporte. Uma grande quantidade de pessoas utilizam bicicleta como um meio de transporte. O único problema também é que a gente tem ciclofaixas, né? Ciclovias, né? A gente tem poucas ciclovias na cidade de Teresina, o que acaba também sendo um risco para as pessoas que se movimentam e que vivem a cidade dessa forma, né? Bom, a outra dica da responsabilidade individual é tu reutilizar, né, gente? Os cadernos que tu tem na tua casa. Às vezes, a gente tem caderno que nem usa, então reutiliza isso aí, vamos reutilizar, né? Isso aí é muito quando a gente é ali dentro do ensino médio, né? Eu tenho uma sobrinha, ela tá aí na mesma idade de vocês, primeiro, segundo ano. E aí, todo ano, quando vai iniciar um período novo, ela quer comprar o caderno novo, a caneta nova. Aí, a gente vai lá, eu digo, Maré Eduarda, traz aí, bora olhar o que que tu tem do ano anterior. Aí, chega lá, tem um monte de coisa, um monte de coleção, um monte de lápis. É só aquela ideia de que, para ir para a escola, precisa ir com tudo novo. E tu faz o que, gente, com aquilo ali? Tu precisa reutilizar, né? Não tem como. Olha, a outra dica é investir na reciclagem, né? Vocês já pararam para ver o quanto de lixo que a gente produz diariamente? Então, são embalagens e mais embalagens de alimentos, são latas, papéis, plásticos, cascas de frutas, restos de alimentos. Então, seria bem interessante que a gente conseguisse reciclar o nosso lixo, né? Seria interessante separar os materiais recicláveis, o que é plástico, garrafa, papel, vidro, lata, colocar os resíduos orgânicos, como os restos de comida, cascas, papel higiênico, fraldas utilizadas, né? E isso aí também é bem interessante, porque, olha, a galera pega um papel higiênico sujo e junta junto com as latinhas ou um papel. E aquela latinha, aquele papel, ele poderia ser reciclado por pessoas que fazem esse trabalho. Mas aí tu juntou isso aí com um monte de papel higiênico sujo, aí não dá, gente. Então, vamos ter também esse pouquinho de noção, tá certo? Olha, adubar as plantas da tua casa. Tu sabia que as cascas de fruta, as cascas dos ovos, dá para adubar as plantas? É uma dica, né? Tu já está reutilizando. A gente reutiliza muito, é fazer compra no supermercado, já aproveitar aquele saco para guardar o lixo, não é? Então, bora dar um jeito de dar para tu fazer também essa separação, não é? Algo que não custa muita coisa, né? Então, olha aí, o lixo, né? O azul, que é o papel, papelão. O vermelho, o plástico, o verde, o vidro, o amarelo, o metal. O preto é a madeira, não está aqui. Aí tem o laranja, que são os resíduos perigosos, que é justamente o que é muito importante que tenha nos hospitais. Lembra, na nossa última aula, a gente falou daquele acidente que aconteceu na década de, acho que foi 80, né, gente? Do Césio, 137. Então, o lixo também do hospital, ele precisa ser descartado de uma forma mais segura, é claro, porque aquilo ali pode, é um risco à saúde, né? O branco são os resíduos ambulatoriais, o roxo são os resíduos radioativos. Então, a gente precisa ter essa divisão, essa separação de lixo, porque a gente só tem a ganhar. É uma forma muito mais segura, tá bom? Então, olha aqui, eu também coloquei as nossas referências. Lembrando, né, gente, que todo esse material aqui do canal Educação, ele fica lá no site do canal Educação, tu pode acessar depois, para que tu possa ver. Então, agora, a gente tem aqui um conteúdo, algumas questões, eu vou responder pelo menos a primeira com vocês. Eu gostaria que vocês respondessem aqui comigo, só para a gente fechar a nossa aula de hoje. Então, bora lá. Primeira questão. Com base no que você estudou nessa aula, marque as afirmativas a seguir com V, quando forem verdadeiras, e F, quando as afirmativas forem falsas. Item 1. O crescimento econômico sempre se traduz pela melhoria da qualidade de vida de toda a população. E aí, gente, vocês acham que essa alternativa, ela é verdadeira ou é falsa? Cadê a Fabiana? Eu vi que a Fabiana falou com a Fabiana aqui. Fabiana Carvalho falou, pediu para a Fabiana que ela queria um gabarito. E aí, gente, bora lá. Cadê o pessoal de Beneditinos, Canavieira, São Julião, São Pedro do Piauí, São José do Piauí, Sussuapara? Gente, agora é a forma que eu tenho para saber se vocês estão entendendo a aula. Como eu expliquei lá no início, o nome dessa disciplina é ética e relações interpessoais. Se somente eu falo aqui, a gente não tem uma relação interpessoal. Então, por favor, aqui é um curso técnico, né, gente? Sussuapara disse que é verdadeiro, né? O crescimento econômico, ele sempre traz, se traduz pela melhoria da qualidade de vida. Dois, o desenvolvimento sustentável está associado à melhoria da qualidade de vida com o devido respeito ao meio ambiente. E aí, Sussuapara, você acha que é verdadeiro também? Três, para que ocorra o chamado desenvolvimento sustentável, nem sempre deve haver respeito ao meio ambiente? Bom, com certeza que é falso, né? Aqui é verdadeiro, aqui é verdadeiro. Gente, é sempre preciso, gente, ter um cuidado com o meio ambiente. Como é que a gente vai conseguir viver dentro de um meio ambiente se eu não respeito, se eu não tenho o mínimo de educação possível? Gente, me dá, olha agora, que um sentimento pessoal. Me dá uma raiva, gente. A gente vê uma pessoa adulta jogando sujeira pelo carro, garrafa, né? Tu tá lá dentro do carro e a pessoa tá lá com a garrafinha dela, ela joga no lixo, joga na rua. Por quê, gente? Guarda dentro do carro, guarda dentro do teu bolso a tua sujeira, não custa nada, né? Que nem a mãe da gente diz, não vai cair a mão, não, se tu guardar, se tu botar o lixo. Aí dentro da tua escola, tem respeito pela tua escola. Pega sujeira, joga no lixo. Aí tem uma galera sem noção que gosta de dizer assim, ah, professora, mas se eu jogar o lixo na lixeira, eu vou tirar o trabalho do gari. Ai, gente, é muita falta de respeito, viu? Então, que a gente não seja esse tipo de pessoa, viu? Ó, o item 4. A participação e a cobrança da sociedade é fundamental para que o meio ambiente, ele seja respeitado. É claro, a gente precisa participar, a gente precisa ter consciência. Afinal de contas, a gente está vivendo aqui dentro. Então, a alternativa verdadeira. Então, aqui, qual é a alternativa verdadeira? É FVFV. É isso? FVFVF, o crescimento econômico sempre se traduz pela melhoria da qualidade de vida de toda a população. É, mas é verdade, gente. É falso. Porque o crescimento econômico, a gente não calcula por toda a população. Até porque a gente vive dentro de uma sociedade que tem muita desigualdade social. E aí, é justamente essa palavra toda. É muito importante a gente ter cuidado com essas generalizações. Tá certo? Então, aqui, a alternativa verdadeira, letra B. Eu vou encerrar por aqui a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido entender a importância da gente ter ações que pensem no meio ambiente, que são sustentáveis, porque, afinal de contas, a gente vive dentro desse planeta. Tá bom? Então, encerro por aqui. A gente continua a nossa discussão com uma outra dimensão da ética empresarial lá na nossa próxima aula. Então, eu sou a professora Keori Campelo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Beijos e até mais.